Olá gente, tudo bem? Corretor de imóveis Mar Guerreiro e olha que AP lindo, gente! São 34 metros quadrados de puro aproveitamento, mas esses APs aqui que vocês adoram ver no canal, vocês vão pegar ideia demais, eu espero que te ajude, tá? Gente, eu sou corretor de imóveis, se você não me conhece, e eu trabalho muito, né? Trabalhando, atendendo, e eu venho nos decorados também, quando eu estou atendendo, quando estou mostrando o meu cliente, para mostrar para vocês um pouquinho da decoração de interiores. Eu acho que te ajuda demais, é muito válido fazer um vídeo só para isso, só para de modelo decorado sem intuito, né? De falar do projeto, estou falando mais da parte da decoração hoje. Nossa, gente, que bonito! Sinceramente, eu adorei esse AP. Eu vou mostrar para vocês dos mínimos detalhes. Achei tudo clean, achei que foi incrível, com AP de 34 metros quadrados, com sacada, enfim, meu, ficou maravilhoso. Vamos começar aqui dos quartos? Bom, e o quarto das crianças, né? Depois, vou fazer por último o quarto do casal, que ficou, acho que, cereja do bolo. A gente tem aqui, dormitório das crianças, ó, todo coloridinho, todo branco. Gente, ficou muito aproveitado. O espelho aqui ficou muito bacana. A marcenaria, ó, para você ver. Quando tem cor clean, dá um aspecto de leveza no ambiente. A gente tem aqui todas as cores claras. Nossa, quem fez o decorado aqui, está de parabéns. Eu vou mostrar para vocês aí a planta no final, porque, nossa senhora. Gente, desculpa a emoção. Eu gravo assim com emoção mesmo, porque é o que eu estou achando do decorado. Achei lindo. Aqui eles fizeram toda a marcenaria aqui, toda linda. O guarda-roupa. Aqui a gente também tem as gavetas. Olha isso. Olha que lindo. Tá? A gente tem aqui o banheiro. O banheiro é como se fosse uma granelite. Embora eu não goste de granelite, ficou lindo demais, tá? Eu achei que esse daqui, essa cor aqui ficou muito bacana. Esse revestimento ficou muito, muito bom. Ficou muito bacana. Sério, galera, gostei. A gente tem aqui os espelhos, né? Fiz aqui também a pia bem simplista, né? A gente também tem umas gavetas. Enfim, acho que dá para ficar bem funcional. Aqui a gente também tem os espelhos. Ficou bem bacana. Bem bacana mesmo. Vou filmar aqui para vocês os detalhes. Para vocês pegarem realmente bastante dica de decoração. E embaixo eles fizeram umas bolinhas, que legal, né? Essa sala aqui ficou fantástica, tá, gente? Essa sala com a cozinha. Eu achei que o azulzinho aqui deu um tom de alegria, de vida nesse apartamento, gente. Nossa, ficou muito legal. Olha isso. Os armários aqui em cima também ficou super linda. Super maravilhoso. Vamos ver aqui se é de correr ou não é de abrir. Ah, não. É de correr mesmo. Parece que é de correr. Ah, por isso que está os trilhos ali. Ficou bem bacana. Os LEDs bem posicionados. A gente tem os espelhos. Ficou... Nossa, ficou lindo. Ah, o sofá aqui também. Cinza. Esse cantinho aqui que eles fizeram, como se fosse o rack da televisão, também ficou muito bom. A mesinha. Aqui ficou lindo. A gente também tem os azulzinhos aqui da churrasqueira também. E também aqui. A gente está num modelo decorado. Beleza, gente? Um cantinho aqui maravilhoso. Super, super lindo. Achei que isso aqui ficou muito bacana, tá? Esse painel aqui que eles fizeram com essas luzes. Com essa banqueta aqui. Achei que ficou maravilhoso, tá? Achei que ficou lindo demais. E também aqui os LEDs. Também ficou show de bola. E também aqui a lava e seca. A área da lava e seca também. A gente também tem aqui no azulzinho. E também o cantinho para o pet. Olha que legal. O cantinho do pet aqui nessa área que também ficou super diferente. E eu vou finalizar com um quarto, tá? Que a gente tem um fogão com o top, tá? A gente tem aqui os puxadores super simples, ó. Para vocês pegarem noções. O micro-ondas aqui também, ó. Aqui a gente tem no espelho, ó. Uns LEDs, tá? Muito bacana, muito bacana, muito bacana. Muito bacana. E aqui a gente vai ter o dormitório do casal. Gente, desculpa a emoção. Hoje, eu... Quando eu gravo, eu gravo assim. Eu pego, chego. E eu nem vejo decorado. Eu pego a câmera e já abro a porta. Então, quando eu vejo, eu fico emocionado. Então, eu vou falar sempre para vocês. A minha experiência também. Achei que ficou muito lindo. Tudo azulzinho assim, ó. A cabeceira que colocaram. Achei que ficou super, super linda, tá, gente? Vou filmar aqui os detalhes aqui para vocês. Acho que vai dar para vocês pegarem muitas, muitas ideias aí, tá bom? Mais um tour de apartamento modelo decorado. Com muitas ideias, com muitas dicas. Você que está buscando aí de comprar o seu apartamento. E já comprou o seu apartamento. Está buscando o vídeo de um apartamento mais clean. Azulzinho, assim, dessa forma. Acho que esse vídeo aqui vai te ajudar demais, tá bom? Um abraço. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Para sempre receber vídeos como este, tá? E também falando de projetos imobiliários. Se você não... Eu sou corretor de imóveis, como já falei. E eu tenho muitas atrações de projetos. Não é o quesito desse vídeo. Então, se inscreve. Que isso pode também estar ajudando a realizar a ação do primeiro imóvel. Enfim, vai ajudar demais aí, tá bom? Beleza? Um abraço. Tudo de bom. Tchau. Tchau.